Olá, vamos aos destaques da tarde desta segunda-feira. A justiça autorizou que a madrasta de Isabela Nardoni, Ana Carolina Jatobá, fique em regime semiaberto. Isso significa que a partir de agora, ela poderá deixar a prisão durante o dia, desde que volte à noite para dormir. Ana Carolina está presa desde 2008, em Tremembé, no interior de São Paulo, por causa do assassinato de Isabela, que aconteceu em março daquele ano. Ela foi condenada a 26 anos e 8 meses de prisão por homicídio triplamente qualificado. De acordo com a perícia, Isabela, então com 5 anos de idade, foi asfixiada pelo pai, Alexandre Nardoni, e depois jogada pela janela do apartamento, que ficava no sexto andar. O empresário Ayke Batista depôs nesta tarde como testemunha de defesa do doleiro Lúcio Funaro. Funaro é réu no processo de desvio de dinheiro do Fundo de Investimentos do FGTS. Ayke afirmou à justiça que não conhece Funaro, nem o ex-vice-presidente da Caixa, Fábio Cleto. Economia. O Brasil abriu 67.358 vagas de trabalho com carteira assinada no primeiro semestre deste ano. As informações foram divulgadas hoje pelo Ministério do Trabalho. Essa é a primeira vez desde 2014 que o número de contratações nos primeiros seis meses do ano supera o de demissões. No ano passado, por exemplo, foram fechadas 531 mil vagas. Para terminar o giro, você fica com imagens da neve no Rio Grande do Sul. Quatro cidades têm temperatura abaixo de zero nesta segunda-feira por causa de uma forte massa de ar polar que vem da Argentina. Essas e outras notícias você acompanha em veja.com.